Um vendaval causado por uma forte chuva destruiu uma quadra poliesportiva em uma escola estadual de Campo Norte, na região norte de Goiás. Segundo os bombeiros, o local foi isolado. Ninguém ficou ferido e veículos também não foram atingidos. A estrutura da quadra ficou comprometida e chegou a atingir um muro que também desabou. Os bombeiros orientaram a escola a realizar uma perícia no local. As aulas presenciais seriam retomadas nesta semana, mas diante dessas condições foram adiadas.